Beijar a boca de quem não, tá nem aí Agora vai, Bruno e Marrone Lançado em 2002 no álbum Sonhos, Planos e Fantasias Que foi o décimo álbum da dupla Que foi lançado pela Abril Music Desde que foram contratados pela BMG Após a falência da Abril Music Bruno e Marrone não pararam de vender discos A multinacional então relançou o último disco da dupla Adicionando uma faixa, Ligação Urbana Que tomou de assalto as rádios de todo o país Tornando-se uma das músicas mais executadas de 2002 O hit Ligação Urbana rendeu sozinha Cerca de 250 mil cópias Após o relançamento em 2003 Recebeu o disco de ouro As outras canções desse álbum Creda em Cruz Ave Maria Agora vai Anjo do Amor Eu queria Então pode ir Se tiver coragem, joga fora Tá liberado Menina Raio de luar Cama vazia Remar contra a maré Telefone mudo Noite sem sono Metade da metade Música com a participação de Ana Paula Ligação Urbana Que foi da edição de 2003 O álbum vendeu 100 mil cópias Recebeu o disco de ouro Já falei pra você Obrigado.